Amor, não precisa se preocupar, minhas mulheres não vão reclamar Elvinixius Cavalcante, vida, não fica, tá, tá, tá Ninguém vai se estressar, amor, eu vou falar, tá bom? Pode me dar, pode me dar Ela gosta de faca, ela é de balada, curte a noite, ela é de bebê Dá um rolê junto com as amigas, só chega em casa amanhecer Curtir a vida tão intensamente, não vejo maldade a sua condição Quando a gente ama não vemos defeito Ela é a dona do meu Porra nenhuma eu quero é putaria Meninas, a partir de agora O baile tá no nome de vocês, hein? Vai, 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 vai Senta, senta, senta Aê Vinicius Cabaldeiros! Eu sou seu fã filha da briga! Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, vem Aline, Yasmin Jaqueline, Stefani, Francine, Paula, vem a Maura, Vanessa Se esposa é um do fã que dá lua O papai chegou, o papai chegou Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô A festa vai começar agora, o papai chegou Porque ela joga o cabelo Vai descendo até o chão Então vem se empinando todo Esse é o ritmo dos irmãos Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós, pode ser patrão Ela dá pra nós, pode ser patrão Olha o lixo, as meninas Ela dá pra nós, pode ser patrão Ela dá pra nós, pode ser patrão Ela dá pra nós, pode ser patrão Ela quer bolsa, ela mani Bolsa dela no irritão